Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja você pode ganhar um mundo de vantagem. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Olá povo de Zeroff, eu sou o Eze e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Blizzcon. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, continua no vídeo. Muito bem meu povo bonito que acompanha a gente sempre aqui, que está no canal, acompanhando a gente, vendo todos os vídeos. Se você acompanha nosso trabalho, sabe no último vídeo que eu já falei que eu estou indo para Blizzcon. Eu até conversei com o Koja, o Koja editou o vídeo e falou assim que parecia que eu estava muito triste, mas cara na verdade eu não estava triste. Sabe quando você está tipo, não cai a ficha ainda, sabe? Aí tipo, você fica meio, sei lá, emocionado, meio, meio tenso, meio, é um, é um mix de sensação assim que eu não sei bem explicar assim, o que que estou sentindo e tal. Mas assim, eu estou, estou muito feliz, acho que para mim e para qualquer jogador, né, dos jogos da Blizz, seja World of Warcraft, seja Heroes of the Storm, Diablo, Overwatch, é, ir para Blizzcon é um sonho, entendeu? E eu acho que é um sonho que vai ser realizado. Eu estou muito feliz, eu queria agradecer muito, esse provavelmente é o último vídeo que eu estou fazendo antes de partir. É, acredito que não terei tempo de fazer mais e queria só deixar para vocês aqui, já relatado, que irei fazer... Olha, meu cachorro acordou, olha, tudo dá oi para o Ted, que beleza, agora ele vai ficar passando ali atrás. É, agora ele quer aparecer mais que eu, você está vendo, né? Enfim, e eu queria falar com vocês que eu tentarei trazer vlogs, vou tentar publicar, se eu não conseguir publicar de lá por questões de internet, depois quando voltar, vou fazer um vídeo, vou tentar trazer o máximo que dê as experiências de coisas que, como eu disse no vídeo anterior, que não são, né, televisionadas, que não passam pelo ticket virtual da Blizzcon, que vocês não consigam ver. E eu conto mais uma vez com a ajuda de vocês. Eu estou muito feliz, estou ansioso, estou tensa, estou tudo, e acho que vai ser muito legal, vai ser uma experiência muito legal, vou conhecer muita gente de lá, até geradores de conteúdo daqui que vão. Eu já sei quem são as pessoas que vão, mas eu não vou contar, porque cada um já vai fazer isso no seu canal, então... É, acho que você acompanha aí, né, outros geradores de conteúdo, já vai ter visto o vídeo de pessoas que já anunciaram que estão indo para a Blizzcon. Eu queria agradecer muito a Blizzard e agradecer, lógico, o Koja, que está sempre comigo também, que está sempre apoiando, e agradecer especialmente a vocês que estão sempre com a gente, ok? Esse vídeo foi curtinho, espero que vocês tenham gostado, deixe aí no comentário, então, o que vocês estão achando e o que vocês esperam dessa Blizzcon. E, continua acessando o koja.noo.com.br, na Blizzcon. Nós teremos um trabalho muito legal, como sempre tem, então vai ter muita novidade no site, vai ter stream, então, assim, fica ligado que vai ter muita coisa. Segue a gente lá no Facebook, procura lá no Facebook, koja.noo, que vai ter muita novidade, ok? Espero que vocês tenham curtido, deixa o like nervoso aí, que é isso que vai fazer esse vídeo ser impulsionado e outras pessoas conseguirem ver essa transição que a gente vai fazer da Blizzcon. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Curta e siga as nossas redes sociais, elas estão na descrição deste vídeo. Se você quiser falar comigo, estou 24 horas online e respondo o mais rápido possível. Se você for um cara legal, podemos conversar e quem sabe jogar alguma coisa juntos.